Você não vê, mas quando escolhe Vick Bold, está nutrindo o que faz bem e o que é bom. Quer ver? A Vick Bold leva nutrição de qualidade para a sua mesa, através de produtos especiais e saudáveis, feitos com os melhores ingredientes. Escolher Vick Bold é nutrir tudo o que há de melhor. A gente é o que a gente nutre. A gente é o que a gente nutre.